Atenção senhores passageiros, aqui é o comandante Xarapinho, deu pra perceber que nós estamos passando por uma valia de instabilidade e turbulência, então eu quero que todos mantenham a calma hoje, mantenham a calma que eu não estou com muita paciência, então aperta essa porcaria de distinta aí, aperta o sinto de segurança, vamos parar de gritar, para de gritar que a senhora, entendeu? E quem tem problema de gritar, zoeira para o fundo da aeronave, entendeu? Criança cristiana, manda para a boca, e quem sabe o que vai levar para nós, temos isso explicado, entendeu? O ator norte-americano Brentes Freezers, vencedor do Oscar com o filme O Homem-Baleia, se declara inimigo do apresentador Ratinho, que que é isso, Turico? Calma, calma que eu vou explicar, a Britney Freezer é inimigo do Ratinho no próximo filme que eles vão fazer junto! Nossa, mano, que maravilha, O Homem-Baleia 2? Isso mesmo, Xarapinho! E qual que é o personagem que o Ratinho vai fazer no filme? O Homem-Foca, inimigo do Homem-Baleia! Que coisa linda! Agora tá tudo explicado, voltamos a qualquer momento com mais informações! Boa noite! Ô, Turico, pra virar o Homem-Baleia, eles gastam oito horas pra deixar o Brandon gordo, né? É verdade, Xarapinho! E o Ratinho, quanto tempo pra ele virar o Homem-Foca? Ah, uns dois minutos, é só colocar a lycra! Nossa, já tá pronto! Já tá pronto! Rapam! Xarapinho, você tá bebendo refrigerante? Tô, tô bebendo refrigerante, Turico, por quê? Ué, refrigerante não faz mal, não? Refrigerante? É! A minha avó morreu com 89 anos! E ela bebia refrigerante? Não, ela cuidava da vida dela! Olha o suficiente, mano! Nossa, velho, nem te conto! O que foi, Xarapinho? Minha vizinha grita tanto com os filhos dela, mano! E daí? Que até eu arrumei meu quarto, o Roseli louco, mano! Que medo, velho! Eu andei ouvindo uns boatos aí de umas pessoas dizendo que eu não tenho dinheiro, que eu só sei dinheiro! É! Fica falhando esses boatos aí sobre mim, pensando o quê? É! E aí, Xarapinho? Pode confirmar os boatos! Eu trouxe dinheiro! Fica falhando!